Oi, vim aqui hoje pra gravar essa maquiagem, que é uma sugestão de maquiagem pra casamento, formatura, que é uma maquiagem que eu acho bem legal. Dá pra sair, né, com esse puxadinho diferente, se você não gostar é só fazer um puxadinho normal. Ela é prata e cor de rosa, que eu acho bem legal, ó. Deixa eu dar zoom aqui. Eu acho que fica melhor até pra vocês verem. Certo? Não sei se tá dando pra ver direito, com zoom fica legal a iluminação. Mas, tudo bem. Bom, eu vou começar, eu não vou usar primer, porque eu vou usar essa paleta aqui da Jasmine, que ela não tem necessidade de primer, que não muda nem a duração, nem a pigmentação com o primer, tá? Ela já é uma paleta mais forte. E eu vou usar esse prata aqui do cantinho. Com uma esponjinha normal, ó. Essa é a parte A da paleta mesmo, tá? Vou tirar do cantinho, sobrou. Tá vendo? Aí eu vou passar aqui no cantinho. Com aquela sombra Rishine, da Vult, que é aquela linha neon dela, eu vou usar a cor 15, que é um rosão. Ela é uma sombra... Não fala... Não é pigmento, né, gente? Ela é uma... Eu achei que não falava, mas fala assim. Não é pigmento, é uma sombra em pó. Tá? Vou pegar, mas eu vou pegar pouquinho, porque ela é muito pigmentada. E eu só quero um rosadinho aqui, ó. Certo? Dei esse rosadinho. Com a sombra da Yes. Que é ela... Birdles. Uma coisa assim. Descobri que é o nome de um minério também, de... De extração do cobre. Essa semana. Ó. Um desse nome. Por isso essa cor, tá? Que ele é um marrom avermelhado. Um minério também. Pincelzinho de esfumar pequenininho. Eu vou pegar um pouco dessa sombra e vou aplicar aqui no meu côncavo. Só assim, ó. Bem pouquinho. E com a preta da Yes. Meu Deus. Onde eu enfiei ela? Achei. Que é essa daqui. Que é a 3033 da Yes. Olha, ela é preta. A minha já tá toda detonada. Ela é a 3033. Não sei se vai dar pra ver. Tá, não deu. Mas tudo bem. Eu vou fazer o cantinho aqui, ó. O V do meu olho. Certo? Essa parte é facinha, tá? Agora eu vou vir com o glitter. Que é a minha paleta. Glitterate da NYX. Eu vou vir com esse prata. Aqui. Que ele é o prata. Ele é o glitter mais fininho que tem em toda a paleta. Aplica assim, ó. Só rela. Esse daqui eu vou ter que dar uma esfregadinha, senão não vai sair. Geralmente, a paleta é só rela pra sair o glitter. Você não pode ficar passando o dedo em cima, senão sai do dedo. Quer dizer, sai do olho e não sai do dedo. Tá? E com esse rosa aqui, ó. Pegando. Pegando um pouquinho dele. Bem pouquinho. E vou aplicar aqui sobre o rosa. Aí eu vou voltar com aquelas duas sombras. A prata e a rosa. Com a esponjinha. E a gente vai só dar uma leve aplicada, tá, gente? Pouca coisa sobre o glitter. Pra ele não acumular e durar mais. Com a rosa também. Só aquela aplicadinha de leve. E com a sombra prata, eu vou vir com essa daqui. E vou passar aqui embaixo. E só com o que sobrou do lado rosa, ó. Você dá uma esfumadinha. Porque senão ela vai ficar muito pigmentada, vai ficar estranho. Certo? Nossa, tá muito calor. Eu tô derretendo aqui. Com o ventilador ligado, eu tô derretendo. Bom, depois eu vou vir com o lápis branco. Tá? Esse é da Jasmine. Que eu achei a pigmentação dele muito boa. Até demais, porque eu quis usar ele outro dia como base de sombra. E ele não saía depois. Bom, eu vou passar ele na linha d'água. Só na parte de dentro. Tá? Não vou esfumar pra fora. E eu vou fazer um puxadinho, ó. Com o lápis. Você segura e dá uma puxadinha. Até mais grossinha, porque depois você vai ter que retocar isso, tá? Então pode ficar tranquilo. Agora eu vou vir com o delineador em gel. O 02. O pincel de delinear, que é aquele fininho. E vou começar primeiro por aqui. Abaixo da linha dos cílios, porque antes ele tá com o lápis branco, né? E abaixo desse risquinho branco que a gente fez, vou fazer outro. Preto. Uma boa dica é ter cotonete, ó. Igual aquele seu termidinho. Você limpa com o cotonete. Só que tem que ser na hora que faz. Você deixar pra limpar depois. Daqui você não vai arrancar nunca. Tá? Dá uma coisadinha assim, ó. Uma puxadinha com o cotonete. E vai fazer a mesma coisa em cima. Tá? Aqui, ó. Vou fazer o cantinho. Tá? Tá? Esse lado aqui ficou a sombra preta até o lado do puxadinho aqui não. Então eu só vou dar uma apretadinha aqui no canto. Tá vendo como fica o puxadinho? Eu gosto desse estilo de delineado. Eu acho bem legal. Abaixo da sobrancelha, eu vou usar essa sombra. Vocês vão falar até que não tem nada a ver, mas eu adoro ela pra iluminar. Ela fica bem legal e discreta. Que é essa da Fenza. Que ela é um lilás. Ela é o número 4. Da Fenza. Não sei se dá pra ver. Eu acho que não. E eu vou pegar mais essa parte do meio aqui, ó. Que ela é toda mescladinha. Essa daqui que é mais clarinha. Que tem mais branco. E vou iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Ficou mais iluminada aqui do outro lado. Então só dá uma retocadinha. De cílios, eu vou usar o Davon, de ouro 24 quilates. Se você preferir, pode também usar cílios postiços, tá? Eu preferi não colocar. Mas você pode colocar se você quiser. E por cima... Vou passar um pouquinho aqui embaixo dessa também. E por cima dela... Eu vou passar esse daqui. Que é o Spectre Leish. Davon. Só dá uma retocadinha. Certo? Eu adoro essa maquiagem. Por aqui tem olho curtinho. Aquele olho mais redondo. Ela é uma boa também pra alongar o olho, tá? Eu acho que ela fica bem legal. E tá pronto. Esse olho. Ficou bem legal. Eu gostei muito. Eu gosto muito de maquiagem assim, tá? Como blush, eu usei esse daqui do Boticário. Que é o Soft Blush do Boticário. Esse é na cor... Rosado. Lado. Vocês vão dar pra ver. Ele vem com o espelhinho em cima, ó. O aplicador. Assim. Que você aplica. Eu apliquei com ele mesmo, tá? Porque ele é em pó. Eu gosto de aplicar com o aplicador que vem. E o batom. Eu usei essa amostrinha aqui do Avon. Eu tenho bastante amostrinha do Avon. Que é o Pêssego Intenso. Que eu amo de paixão essa cor. Tá? E é isso essa maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu adorei. Eu achei que ficou bem diferente. Beijão. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.